O que você vai assistir a seguir é uma palestra extraída do Guia Anônima Conference. Esse conteúdo foi desenvolvido para fins educacionais. Não nos responsabilizamos e repudiamos qualquer tipo de subversão desse material para atividades irregulares. Aproveite o conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal e dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Valeu! Muito boa tarde, pessoal. É prazer estar aqui, primeiramente. Nesse evento, eu falo que eu sou muito fã desse canal. Desde quando eu comecei na área de segurança da informação, eu consumo o conteúdo do pessoal daqui do canal do Guia Anônima. E, meu, já me ajudou, me ajuda até hoje. Eu sempre indico para o pessoal que está começando, que já tem mais experiência também, porque é um conteúdo muito foda. Não sei se eu posso falar palavrão, mas enfim. Bom, então hoje eu vou falar aqui sobre Ossint, só de uma forma um pouco diferente, tá? Então, o título da palestra é Descobrindo Segredos Online, Coleta de Dados, Localização de Pessoas e Pensamento Crítico em Ossint. Então, eu vou trazer um ponto diferente de Ossint, porque às vezes as pessoas pensam, ah, Ossint é só a parte de seguras da informação, ou só a gente coleta informação ali do Google. Enfim, eu quero trazer de uma forma diferente para vocês. E é isso. Basicamente é isso. Então, podem perguntar aí no chat, podem conversar aí no chat, depois o Alfonso me dá um toque, tá? E vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moreira, né? Eu sou analista de segurança da informação, consultor PCI. Eu vi que o pessoal falou de PCI aí mais cedo, né? Eu sei como que é, eu sei que é muito trabalhoso, às vezes é muito chato, eu sei como que é tudo isso, né? Eu sou o consultor que fica pedindo, né? Para as empresas, então, eu sei como que é. Sou palestrante, então, aqui tem até algumas fotos que eu palestrei em algumas escolas. Hoje em dia eu estou com esse objetivo, né? De palestrar em algumas escolas. Já fiz algumas esse ano, né? Em uma escola que eu estudei, em outra escola pela minha empresa, né? E a ideia é essa, a gente mostrar a realidade da internet, traduzir, né? Porque às vezes os jovens, vamos dizer assim, né? De 15 anos, de 10 anos, acham que a internet é uma coisa surreal. E na verdade não é. E também tem a parte perigosa, né? Que eu acabo vendo, eu tive relatos de crianças de 10 anos que conversam com pessoas online que os pais não sabem. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização dentro das escolas, tá? Eu particularmente gosto muito, então, se tiver alguma oportunidade aí, pode me chamar que a gente faz, vai ser bem interessante. Também escrevi meu livro que chama Como Não Ser Hackeado. Eu acabo não divulgando muito ele, eu acabo esquecendo, enfim. Mas tá lá no meu perfil, quem puder seguir lá depois tem lá pra venda, tá bem baratinho. E também entusiasta e pesquisador de assistência em engenharia social, tá? E nas horas vagas eu gosto de jogar futebol, sou mágico, sou músico também. Então quem me acompanha aí no meu perfil do Instagram, eu posto também um pouco da minha vida pessoal. E também a parte também da tecnologia, sempre tento trazer essa parte aí pra vocês, tá? Então vamos lá. Tudo que foi mostrado aqui são para fins educacionais, tá? A ideia que eu quero trazer pra vocês é como que a gente consegue coletar a informação de uma pessoa em rede social, como que a gente consegue coletar a localização exata de uma pessoa. Ontem eu dei um spoiler ali no meu Instagram referente a isso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Quero trazer alguns segredos que o pessoal acaba não falando. E eu quero mostrar a importância do Ocente, que hoje em dia não é só na questão da segurança da informação. Todo mundo aqui já fez Ocente, sem perceber, né? Eu tava até falando aqui no off aqui com o Kevin, se eu não me engano. Ele falou, meu, já fiz assim, assim, assado. Eu nem sabia que era Ocente. E na verdade era, né? Então a gente vai discutir sobre isso também. Então tudo que eu mostro aqui são para fins educacionais e não tem nada relacionado à empresa com que eu trabalho. Quem tá falando aqui é o Lucas Moreira, tá? O que eu vou falar aqui hoje? Então vamos falar, vamos definir Ocente, tá? Pensamento crítico em engenharia social, metodologia, só que mente e mente, geralmente, e como praticar e começar no Ocente. Eu espero que dê tempo de falar sobre tudo. E vamos lá. Quando a gente fala de Ocente, eu quero voltar, né? Dar dois passos atrás e trazer pra vocês a parte de inteligência. Então quando a gente fala de inteligência, ela abrange, né? Então eu trouxe até alguns sentidos aqui, até alguns pontos. O primeiro é um mente. É quando a gente consegue coletar informações públicas, mas a fonte de coleta é uma pessoa. Aí entra a engenharia social, aí entra alguns pontos que a gente acaba vendo no Instagram. Sabe quando a pessoa abre a caixinha de perguntas e alguém pergunta onde ela mora, qual bairro dela, qual prédio que ela mora, qual tipo sanguíneo, enfim. E as pessoas acabam compartilhando? Ali é o mente. Então a gente não precisa invadir nada. Muitas vezes o perfil da pessoa é público, né? E a partir daí a gente consegue coletar informações só utilizando o Ocente, dados públicos. Já Ocente é quando a gente consegue coletar informações, imagens de forma pública e a gente consegue saber exatamente o local daquela foto, onde foi tirado, o ângulo, o tamanho do prédio. Se a pessoa tira de cima de um prédio, a gente consegue saber a altura do prédio, faz a conta ali, a gente utiliza algumas ferramentas e consegue saber até o andar da pessoa, de onde ela tirou, tá? Ocente, como todo mundo conhece, né? Então é um conjunto de atividades ali que eu coloquei para coletar, armazenar, analisar e validar as informações de forma pública. Aí entra um pouco mais amplo, né? Vamos dizer assim. Então com o e-mail eu consigo fazer muita coisa, com o nome de usuário, então entra essa parte de dados públicos, tá? Só que Mint é quando a gente foca em redes sociais. Então o que eu consigo coletar de uma pessoa na rede social dela? Bom, é privado? Fica um pouco mais difícil, mas a gente vai falar aqui hoje também. É aberto? Opa! O que ela faz durante o dia? O que ela gosta de fazer? O que ela não gosta? Qual é o lugar que ela marca ali naquela foto que eu consigo coletar? Ou ela marcou um lugar? Enfim, a gente consegue analisar a rede social da pessoa. A gente vai falar sobre isso também. Signint é basicamente interceptação de sinais. A gente voltando um pouco, né? A história do Ocente, ela começa em dois casos aqui. Que é o Mint e o Signint, que é o que é o seguinte. Antigamente o pessoal coletava informações de pessoas, que não tinha computador, não tinha internet. E por interceptação de sinais. Então, usando dados públicos, ferramentas públicas, você consegue interceptar tudo isso. E Mint, né? Então, referente a imagens, aeronaves, satélites. Então, ali, diferente da parte de Geocint, a gente consegue ali saber exatamente o lugar. Mas no Mint, a gente pega uma imagem ali e a gente pega ali o que aquela imagem traz por trás. O que a gente... Ela tem metadados, não tem metadados? O que a gente consegue fazer? Então, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas sobre Sock Mint e Mint. Geocint, Ocente e o Mint, né? Signint eu não vou conseguir, né? Porque ainda não tem esse conhecimento. Mas vai ser bem interessante a gente falar sobre isso aqui, tá? E quem que utiliza a Ocente? Todo esse povo aqui. Então, o governo utiliza muito. Então, hoje em dia, se você vê muitos órgãos, os painéis de consulta deles são de forma pública. Se hoje em dia você tem contato com o CPF ou até com o CNPJ, você consegue muita coisa, né? Então, a polícia utiliza também pra investigações, pra achar pessoas. Ah, mas eles têm acesso a tudo. Por que que eles vão utilizar o Sock Mint? Tá, e se o sistema deles ficar fora do ar? Eles têm que ter esse conhecimento na inteligência pra conseguir coletar informações de uma pessoa. Às vezes, um braço ali, uma tatuagem já pode identificar muita coisa. Isso, a gente, eu vou mostrar isso na prática, tá? Empresas utilizam muito na parte de Thread Intelligent. Então, muitas pessoas acabam utilizando, né? Muitas ferramentas de Ocente, de monitoramento, pra ver como que tá a reputação, como que aquela empresa, se teve algum vazamento de dados daquela empresa. E tudo isso entra como Ocente também, tá? Pessoal do direito, então, advogados, delegados, toda essa parte aí utiliza muito o Ocente pra conectar informações de um alvo, de uma pessoa que cometeu um crime, que não cometeu um crime, que tá sendo investigado. A rede social fala tudo pras pessoas. Sabe aquela vizinha fofoqueira do seu bairro que fala tudo pra todo mundo? É só a rede social. Se ela for aberta, é pior ainda, tá? Então, utilizam muito. Grupos terroristas, antes de fazer o ataque, eles estudam, né? Então, às vezes, eles vão fazer, vamos pensar a pior forma ali. Ele vai fazer o ataque no shopping. Você consegue a planta do shopping, você consegue o funcionamento, as lojas, como que funciona, a equipe de segurança. Tudo isso utilizando o Ocente. Jornalistas também, pra coletar informações e validar. Em vários sites ali, você consegue ter uma estratégia de Ocente. Então, isso é muito importante. E organizações internacionais utilizam muito a questão de Ocente. E minha gata está entrando aqui na live do nada. Mas não tem problema, vou tirá-la aqui. Quem não conhece, essa é a Cyber. Bom. E, basicamente, são essas pessoas que utilizam Ocente, provavelmente, mais do que vocês pensam que tem, né? Minha gata adora participar das lives que eu estou fazendo. Bom, vamos lá. E quando a gente vai falar sobre Ocente, muitas pessoas sempre falam sobre o Ocente Framework. Sempre. Ah, mas vamos falar de Ocente e vamos falar do Ocente Framework. Sinto lhe dizer que, infelizmente, está muito desatualizado essa parte do Ocente Framework. E eu quero trazer para você exatamente essa visão de outra visão referente ao Ocente. Quando a gente fala de investigação e tudo mais. Então, eu quero trazer algumas ferramentas que você pode encontrar em qualquer lugar. Então, vamos sair um pouco dessa parte do Ocente Framework e vamos levar para... Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, o que a gente utiliza? O que a gente... Primeira coisa que a gente faz. Quero pesquisar alguma coisa. O que a gente utiliza? O Google, né? Então, a gente utiliza o Google. E eu quero trazer para vocês o poder do Google no Ocente, tá? Para quem não sabe, existe o Google Hacking. O que é o Google Hacking? O Google Hacking é uma técnica que os hackers ou pessoas utilizam, né? Para buscar informações do Google indexadas de uma forma diferente. Então, a gente consegue ali trazer algumas informações só com dorks. Um exemplo. Quando a gente pesquisa no Google Rio de Janeiro, ele vai pesquisar separadamente. Rio de Janeiro. Quando a gente coloca entre aspas, ele vai pesquisar exatamente o estado ali e tudo que tem a ver do Rio de Janeiro. Você está usando uma dork. Não vou entrar muito ao fundo nessa parte, mas eu vou mostrar algumas dorks que a gente consegue utilizar em Ocente, que é muito importante. E também em cibersegurança. Outro ponto aqui, né? Onde que a gente consegue achar umas dorks atualizadas? Então, aqui, hoje é dia 18. Ontem mesmo eu entrei nesse site aqui, no ExploitDB. Muita gente já conhece que é a parte de segurança, mas tem a parte de dorks do Google. Então, aqui você já consegue buscar algumas dorks que o pessoal está utilizando, acharam vulnerabilidades e os pesquisadores colocam aqui, falando qual é o grau que aquela dork tem da informação. Então, muitas vezes eu utilizo essas dorks aqui e adapto para uma investigação que eu estou fazendo ou para um caso que eu estou fazendo. Então, aqui, ele pesquisa aqui, né? Site.edu. Então, qualquer site que acaba com .edu, né? Que é de educação aqui, eu quero que na URL ali esteja escrito Global Protect. Então, a partir daí, tudo que tiver em qualquer site, .edu, que tenha essa parte do global, ele vai trazer para mim. Para se manter atualizado, é muito bom a gente se... entrar nesse site e pegar essas informações. Outro ponto, né? Eu acho muito importante, tem um cara que chama Clayton Pinheiro. Ele que... Não foi ele que criou, mas ele utilizava muito, né? Ele é um dos pioneiros na parte de Ossint no Brasil, tá? Ele tem um blog. Nesse blog aqui, ele utiliza... Ele explica exatamente como utilizar o Google Hacking de forma eficiente e focada em Ossint. Então, ele tem... É bem técnico esse conteúdo, é bem interessante. E eu gostaria que vocês fossem lá, lessem, porque vale muito a pena. E eu tenho certeza, depois que você lê o conteúdo inteiro do blog, você vai falar... Meu, já mudou completamente sua busca de navegação no Google. Você não vai apenas digitar lá. Você vai conseguir trazer informações. Um exemplo, eu quero um tal livro, eu quero um documentário de tal coisa. Você vai saber pesquisar de forma certeira essa parte no Google, tá? E, como eu disse, ele tem um podcast, né? Ele participou de podcast do Papo Binário, na Mente Binária. Muito bom. E ele foi o cara que ele criou, o Ossint Brazuca, que é um repositório no GitHub. Por quê? O Ossint Framework, ele é muito internacional. É muito diferente a legislação do Brasil para os Estados Unidos. Então, tem coisa que funciona aqui, tem coisa que funciona lá. Então, aqui, o que ele fez? Ele teve o trabalho e o tempo de fazer... Coletar toda a parte de Ossint e organizar, né? E fez esse GitHub, que chamou Ossint Brazuca. Então, um exemplo, eu até trouxe aqui, né? Quero consultar processos. Tem vários sites lá, várias ferramentas que você consegue consultar processos, nome, CPF, CNPJ, mapa, questão de saúde, rede social, placa de carro, melhorar imagem, melhorar vídeo. Tudo isso, de forma grátis. Só utilizando Ossint. Então, Ossint Brazuca, eu sempre indico para o pessoal e é muito bom. Então, focado aqui no Brasil, a gente consegue usar muita coisa. Vira e mexe que eu estou utilizando, porque ele está sempre atualizando. Então, vale muito a pena você ver o podcast dele, porque ele mostra... Ele mostra, na verdade, não. Ele conta a história dele, que é muito foda. E como que ele teve a ideia de fazer Ossint Brazuca e como se tornou gigantesco. Então, depois eu vou disponibilizar todos esses links que eu estou mostrando aqui para o pessoal do Guia Anônima. Para vocês ficarem por dentro, tá? Outro... Outra dork, que eu acho interessante para a gente começar, né? Pô, como que eu vou coletar o e-mail? Porque eu não quero usar o meu e-mail para pesquisar. O que você vai fazer? Você vai ir lá no Google e coloca site.com, né? Site dois pontos ponto com. Então, todo site ponto com, eu quero que ali em cima vai estar escrito e-mails. E eu quero que traga para mim documentos do tipo de PDF. Então, o Google vai indexar tudo para mim no final. Qualquer site ponto com que tenha e-mails e tenha o arquivo PDF. A partir daí, você consegue até mesmo segmentar. Então, aqui eu já consegui vários tipos de e-mails. Aí você começa a brincar com Ossint. E lembrando, tá? O Ossint não é crime. Crime é o que você faz com os dados referente a isso, tá? Então, Ossint são informações públicas, mas depende do que você faz com os dados. Isso é muito importante a gente bater nessa tecla. Então, essa é só uma dork simples, vamos dizer assim, que aí você já consegue informações de e-mail. Ah, eu quero informações de e-mail de uma empresa. Você coloca aqui o endereço, né? O site da empresa. Tem algumas coisas de Ossint também que você consegue coletar e-mail. Depois a gente pode bater um papo sobre isso, tá? Aqui também a gente consegue coletar senhas de banco de dados, tá? Então, a pessoa configurou ou o site dela está vulnerável. Então, aqui você consegue com uma simples dork. Também você db.password. E eu quero esse tipo de arquivo, que é um específico de banco de dados. E a partir daí eu consigo também a senha e o usuário. E muitas vezes tá como padrão. E se tiver como padrão, né? Você já sabe, né? Outro muito importante que eu gosto muito é relatório de vulnerabilidades. O que você faz? Você coloca lá, né? Título. O que eu quero que o Google me traga, né? Em título. Report. Então, tudo que tiver report relacionado aos programas, então eu coloquei o Nexus, coloquei o Qualys e outros programas aqui. Em Map, eu quero que me tragam os resultados. Então, se a, vamos supor, a empresa vai lá, ela tem um relatório de vulnerabilidade. Ela armazenou no site dela de uma forma não muito segura. E a partir daí tá vulnerável, tá indexado pelo Google. Eu consigo exatamente saber o relatório das vulnerabilidades e muitas vezes invadir a empresa ou algo do tipo. Não que você vai fazer isso, né? Mas os hackers pensam dessa forma, né? Então, basicamente é isso. É perigosa? É perigoso. Mas como eu disse, eu gosto de trazer essas coisas pra vocês, pra vocês verem que existe isso, né? Então, essa dork aqui tá sendo muito utilizada nesse ano de 2023. Então, o pessoal vai lá, armazena alguns relatórios, pen-tests, cans, não de forma segura. E aí fica, acaba sendo público esses dados, tá? Bom, eu gosto muito de, quando a gente vai falar de Jacinti, eu tava comentando com o pessoal, as pessoas pesquisam, 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 pesquisam e acaba se frustrando ou até mesmo não ter uma metodologia. Então, antes da gente falar, eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas, eu quero falar sobre o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a forma que a gente consegue organizar as ideias e entender ali qual que é o nosso objetivo. Antes disso, eu gosto de usar duas ferramentas. O Notion, né? O Notion e o Obsidio. O Obsidio tá muito em alta nesse ano, eu tô utilizando muito ele. Por quê? Porque você consegue coletar informações lá e lá ele faz um mapa mental. Tem muitas pessoas utilizando esse programa e falando que é o segundo cérebro, porque você consegue conectar uma ideia em outra. Então, pra parte de investigação e de Jacinti, você consegue lá. Ah, eu tenho esse site, desse site eu vou pra onde? E você consegue fazer um mapa mental certinho e uma conexão. Então, eu gosto muito do Obsidio, mas também tem muita... O pessoal utiliza o Notion, que é muito bom também, tá? Então, primeira coisa, baixe essas ferramentas e vamos começar a colocar a mão na prática. Então, beleza. Baixei a ferramenta, já sei um pouco do Google Doc, que vou começar a entender ali sobre o Ascente. Trazendo também a parte do pensamento crítico, qual que é a importância dessa parte de inteligência. Primeiro, o objetivo. Eu quero coletar o endereço, eu quero coletar aonde foi a última palestra que o Afonso deu. Então, vamos lá, beleza. Esse é o meu objetivo. Ah, mas e se vir em outras informações? Bom, se não fazer parte do meu objetivo, aí entra o pensamento crítico, a organização. Isso é muito importante. Porque eu vejo que muito pessoal que começa a utilizar o Ascente, coleta, 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 às vezes nem fugiu do objetivo dele, porque ele achou outra informação. Então, é muito importante ter o objetivo e ter essa parte de pensamento crítico. Então, você começa a coleta, começa a análise, a validação, a inteligência, né? Então, a tomada de decisão. Então, às vezes você encontra o nome da mãe do Afonso, encontra o nome da esposa, vai encontrando o nome do cachorro, vai encontrando. Só que isso não faz parte do seu objetivo. Aí entra a parte da inteligência, do pensamento crítico. Bom, o meu objetivo é esse. Então, essas informações não fazem sentido agora. Deixa eu traçar esse mapa mental para o meu objetivo. Isso é muito importante na parte de investigação, tá? E o reporte. Esse site aqui mostra mais detalhadamente cada passo a passo, tá? Outra questão de mentalidade de Ascente é esses diagramas que você consegue... Bom, eu quero coletar informações de um telefone. De onde que eu parto? Quero coletar informações do LinkedIn, do e-mail. Porque na hora, a gente fica meio perdido. É normal isso. A gente fala, pô, beleza, consegui o e-mail. Aí você consegue outra coisa, aí você parou. Parece que está sonoso. Você fala, meu, como mais que eu consigo coletar com isso? Então, esses mapas acabam te ajudando muito, né? Esses diagramas. Eu trouxe dois exemplos aqui. Primeiro é o LinkedIn. Então, no LinkedIn aqui, a gente consegue tudo isso daqui. Então, para onde que eu vou? Então, do LinkedIn. Eu começo a ver o contato. Do contato, eu vejo essa parte aqui de linguagem, de organização, de trabalho. Vou ver os documentos. Vou ver as atividades. Vou ver as recomendações. E aí, eu consigo trazer um mapa mental, né? Um diagrama referente ao LinkedIn, né? Da pessoa. E também trouxe a parte do e-mail. Então, do e-mail, beleza. Qual que é o domínio do e-mail? Onde que está cadastrado? Quais que são os amigos ali que estão batendo? Qual as possibilidades de afiliação daquele e-mail? Aqui é o mapa mental. Qual que é a linguagem? Quais que são os nomes? Onde que esse e-mail está cadastrado? Já foi vazado? Se foi vazado. Onde que foi vazado? Qual banco de dados está? Então, isso daqui ajuda muito na parte de investigação. Então, depois aqui eu vou mandar esse site também para vocês. Tem sobre tudo, né? Que eu mostrei aqui. Tem sobre Instagram, tem sobre TikTok. Ele está um pouco desatualizado, mas serve muito para ter uma noção, né? Do começo e meio e fim do que a gente pode fazer, tá? Trazendo um pouco sobre engenharia social. Muitas pessoas acabam não conhecendo ou conhecendo engenharia social. Eu queria trazer de uma forma diferente. Focar aqui em padrões. Todo mundo aqui que está assistindo essa palestra tem um padrão, né? Não sei se alguém já fez esse teste nas empresas. Eles sempre falam que tem quatro padrões, né? Eles não, né? A psicologia fala. Que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista, né? Eu já fiz, né? Eu fiquei como comunicador e como planejador. Eu acho que foi isso. Foi isso. Metade ali, né? Faz tempo que eu não fiz isso, né? E é muito importante. Por que é tão importante? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque quando a gente fala em engenharia social, eu não vou falar que os criminosos acabam estudando isso. Mas eles acabam entendendo e utilizando a engenharia social contra nós. Porque ele entende que um comunicador, ele vai clicar em um referente tipo de e-mail. O executor, clica em outro. O planejador entra em outro, né? E o analista clica em outro. Tem um relatório, um estudo, na verdade, que me mandaram semana passada, se eu não me engano. Que é qual o grau, qual é o seu comportamento que vai fazer você clicar no phishing ou não. Então, tem vários tipos de características de pessoas. Se você é mais extrovertido, eu vou mandar um phishing dessa forma que eu sei que você vai clicar. Se você é introvertido, eu vou mandar dessa forma que você vai clicar. Então, isso é muito interessante. Trazer a engenharia social de uma forma diferente, de uma forma de psicologia. Essa é a ideia que eu tinha. E, quando eu estou estudando engenharia social, eu sempre pego esse livro aqui que eu acho muito importante, né? As Armas da Persuasão. Para quem não sabe, engenharia social é como a gente persuadir alguém e, a partir daí, a gente consegue informações. E sempre, em qualquer atalho de engenharia social, tem esses seis pontos, né? Esse autor, o Robert Cialdini, ele fala desses três pontos. Eu achei muito importante a gente falar aqui. Primeiro, reciprocidade, né? Quanto maior for o presente, maior, e se for mais tempo, né? É o senso de obrigação e recompensar. Então, quando alguém te dá alguma coisa, te oferece alguma coisa, você vai falar Pô, eu não tenho nada, eu vou oferecer alguma coisa. Muitas vezes são informações que a gente não percebe, né? O segundo ponto, compromisso e coerência. Depois de assumir uma posição, sofremos pressões sociais para nos comportar de acordo com ela, o compromisso. Então, às vezes, você teve uma promoção no seu trabalho e, a partir daí, você precisa se comportar de uma forma diferente. Dependendo de como você está se comportando, a gente consegue coletar informações também. A aprovação social, todo mundo, todo mundo quer estar inserido no grupo. Isso é do ser humano, né? Então, essa questão, né? Eu coloquei. Temos a tendência de observar o comportamento de outras pessoas antes de decidir o que é certo ou o mais adequado. Principalmente, situação de incertezas. Quantas vezes alguém aqui já pediu conselho para alguém e, a partir daí, a pessoa deu o conselho e, a partir daquele conselho, você tomou a decisão? Acredito que muitas pessoas, né? Então, essa parte de aprovação social é utilizada muito na parte de dinheiro social. Bom, eu quero fazer parte daquele grupo. Como que eu faço? Então, você começa, né? Eu já tive casos de eu conseguir informações de uma pessoa porque ela queria fazer parte daquele grupo e, por ela ter esse desejo de fazer parte, ela começou a falar, 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 falar e, a partir daí, eu soube da vida dela em cinco minutos. Tudo. Tudo, 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 tudo. Então, tem essa questão também. Afeição, né? Temos a tendência de observar o comportamento de outras pessoas antes de decidir o que é certo ou mais adequado. Principalmente, em situações de incerteza. Acho que aqui eu fiz errado, mas tem problema. Essa parte de afeição é essa parte de, entra a parte de empatia também, né? Então, você se sente a dor do outro e, muitas vezes, acaba a gente se tornando vulnerável. Quando eu vou falar de dinheiro social, tem muitas pessoas que falam assim, pô, mas eu vou cair em dinheiro social. Não faz sentido, né? Eu sou esperto, eu conheço de TI e eu sempre falo, qualquer pessoa, não importa o nível de graduação, não importa o nível de especialidade, ela pode cair em dinheiro social. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem empatia, ela tem amor, ela tem tesão, ela tem vontades. A partir daí, ela se torna vulnerável. Então, qualquer pessoa que tá vendo essa palestra aqui, ela pode cair e cair no golpe de dinheiro social. Isso é muito importante a gente entender, né? A gente sempre vai falar de dinheiro social. É um assunto que é pra sempre, pra sempre. Autoridade. Aqui eu copiando errado também, mas autoridade, quem eu utilizava muito era o Kevin Mitnick, tá? Então, o Kevin Mitnick, ele ligava pras pessoas, que pra quem não conhece, né? Ele acabou morrendo ano passado, ou foi esse ano, não lembro agora. Mas, ele ligava pra pessoa, pedia informações, e quando a pessoa recuava, ele falava, bom, o que você acha que você tá falando? Eu sou tal, 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 tal. A pessoa, opa, só pelo telefone. E a partir daí, no nível de autoridade, a pessoa passava senhas, passava informações da empresa. Até hoje, isso existe. Dependendo do nível de autoridade, a pessoa consegue informações de outras pessoas. Isso é muito comum em eventos de segurança, tá? Muito comum. E é isso pra seis, né? Temos o terrível inclinação para valorizar o que não temos. Então, lançou um iPhone, agora é o 15, né? Que lançou. Ano que vem, lança o 16. Você já tem o 15, mas você vai querer o 16. E a partir daí, você vai começar a ver anúncios, muitas vezes propagandas, ou até mesmo pessoas que vão falar, meu, eu tenho o 16. E a partir daí, você consegue, você acaba caindo em alguns golpes de dinheiro social. Então, trazendo para o lado humano, todo o golpe de dinheiro social, ele funciona em cima desses seis pontos aqui que esse livro coloca, tá? Trazendo um caso real, né? O caso Madbard, né? Se eu não me engano, é esse nome. Vou passar rápido para dar tempo de tudo que eu quero mostrar para vocês. Para quem não conhece, esse cara, ele tinha um LinkedIn maravilhoso, com recomendações. Tudo bonitinho. Tinha uma empresa, né? E cada vez que ele se apresentava, ele se apresentava de um modo diferente, tá? E a partir daí, ele foi contratando pessoas. Só que ele contratou pessoas na pandemia. Então, lembra do ambiente que eu falei para vocês também? A parte da pessoa. Então, ela estava na pandemia, sem emprego. Não poderia ir para a rua, trabalhar, né? Procurar emprego. Então, ele ofereceu oportunidades online para várias pessoas. As pessoas comuns e pessoas com alto escalão, né? De alto cargos, né? Altos cargos. E o que ele fazia? Ele falava que a pessoa ia vender para ele a empresa ali, a ideia, o serviço. Assim que o cliente fechasse, a pessoa ganhava uma comissão. E a comissão seria muito boa. Então, a pessoa não trabalhava com salário fixo. Ela trabalhava, né? Por uma comissão. E essa comissão ia cair em três meses. Você pode pensar, pô, mas... Eu não aceitaria isso. Pensa no cenário, novamente. Pensa no cenário. Você está sem emprego, está na pandemia e você precisa. Você fala, pô, se eu fechar um trabalho ali de um milhão de reais, pô, eu vou ganhar uma comissão ali de cem mil reais. Para mim, tá bom. E é isso que ele prometia. E a partir daí, ele começou a coletar várias pessoas. Pessoas que trabalhavam na Nike. Pessoas que trabalharam em vários cargos. Muito, muito fodas. E a empresa foi, foi, foi indo, foi indo. E foi crescendo, foi crescendo, beleza. Lembrando, se você entrar na rede social dele, estava tudo bonitinho. Ele postava stories, tinha recomendação no LinkedIn. Tinha tudo bonitinho. Mas, essa daqui, né, a Gema, ela ficou desconfiada. Ela falou, meu, onde que é o escritório dessa, dessa, dessa empresa aqui que eu estou trabalhando? Né, que ela já estava trabalhando, estava conseguindo alguns clientes. E a partir daí, ela foi pesquisar. E ela utilizou o Cint, né, para pesquisar. E ela acabou vendo que o endereço que estava ali, no contrato, entre aspas, que eles fizeram, dava no endereço de uma casa abandonada. E ela falou, meu. E um ponto importante, toda vez que eles faziam videochamadas, só tinha foto das pessoas, não tinha imagem, né, um vídeo, só foto. E a partir daí, ela foi pesquisar. Ela chamou outra amiga dela da empresa e falou, meu, eu estou desconfiada, vamos pesquisar? E foi aí que ela começou a ver que esse cara aqui, na verdade, eles utilizaram inteligência artificial e mudaram, né, esse cara aqui era um modelo, né. Então, o cofundador, na verdade, era uma foto de um apicultor de praga. Não era nem um modelo, né, na verdade. É um apicultor de praga. Então, eles pegaram essa foto e colocaram lá. Mudaram algumas coisinhas e colocaram. E a foto do gerente também era de um modelo. Então, todas aquelas pessoas que faziam as reuniões eram fakes. E a partir daí, eles fizeram toda a compra inteligência ali, coletando informações de dados, coletando informações e viram que toda a empresa em si era fachada. Então, o cara, ele usou esse momento de fragilidade, de escassez, de reciprocidade, de empatia, né. E ele conseguiu muito dinheiro, né. Elas descobriram tudo, foram pra mídia, descobriram. Eu tô resumindo, tá, pra dar tempo. E a partir daí, né, em resumo, todos os funcionários, eles ficaram arrasados, vamos dizer assim. Não conseguiram, nem todos foram pagos, porque não tinham o contrato em si. Eles fizeram o contrato, mas não era em cartório, vamos dizer assim. Então, teve um cara, né, que até é engraçado, o Chris, ele havia acumulado 69 mil reais de dívidas, né. E teve outras pessoas que largaram o emprego como Nike, Adidas, Meta, pra trabalhar nessa empresa. Pra você ver como ele utilizou o engenharia social nas pessoas, tá. E pessoas influentes, tá. Não era um... tem até esse julgamento. Ah, mas a pessoa nem sabia. As pessoas sabiam, ele conseguiu, né, no papo ali, na persuasão. Fala, meu, larga lá, Nike, vem trabalhar comigo, você vai ganhar comissão. A pessoa largava e foi. E a partir daí, foi um caso que ficou muito conhecido aí, que foi utilizado em engenharia social e ocidente, tá. Depois a gente pode discutir sobre isso também. Bom, metodologia, acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. A gente já tá entrando na parte prática também. Então, primeira coisa, preparação. Então, qual que é o objetivo da sua análise ali na parte adiocente? A preparação. Então, você vai fazer toda essa parte de requisito e fazer a recolha, que é o segundo requisito. Então, aqui, o passo principal, o mais importante, é recolher os dados, né. Maior fonte possível de você conseguir dados daquela pessoa, daquela organização, daquele e-mail, daquele site, você coleta. E a partir daí, você entra pra parte de processamento. O que faz sentido? Voltando pra parte de preparação. Faz sentido isso pra mim. Tá, faz sentido isso, isso, isso e aquilo. Beleza. O resto, você deixa de lado. É muito importante isso. Porque tem um gap, né, tem um bug muito grande quando a gente começa a parte de ocidente. A gente coleta, 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 mas não tem um objetivo. Então, a gente acaba ficando frustrado. A gente fala, ah, ocidente não serve pra quase nada. Eu vou mostrar pra vocês que serve pra muita coisa. Análise e produção. E depois, né, colocar as recomendações, os cronogramas, relatórios escritos, nessa parte de metodologia, tá? Bom, vamos pra parte prática agora, né? Já falei demais aqui, tem muito texto, enfim. Vamos falar na parte de só que mente. Como que a gente consegue coletar informações de pessoas em redes sociais, tá? Lembrando, só utilizando o Ocente e lembrando, pra fins educacionais, tá? E por que que é tão importante? O que que o Ocente faz? Eu coloquei até aqui alguns pontos. Ela ajuda no crime organizado, explorações sexuais infantil, crimes cibernéticos, tráfico de pessoas e busca de pessoas desaparecidas, né? Esse ano eu tive contato com muitas pessoas que trabalham em Ocente, fora do país e até dentro do país, que ajudam a polícia, né, a achar em redes sociais crime organizado, exploração sexual, enfim. Muita coisa e a parte de busca de pessoas desaparecidas. Isso, eu acho o trabalho muito interessante. Pretendo, né, ajudar também nas pessoas que eu tô conhecendo nessa parte. Eu quero mostrar pra vocês o que que a gente consegue coletar de alguns perfis. Eu escolhi dois perfis aqui, dois perfis não, né? Duas redes sociais, o Twitter e o Instagram, tá? Pra gente falar aqui. Primeira coisa, vamos começar pelo Instagram, tá? O que que a gente consegue coletar no Instagram? Vou mostrar algumas ferramentas pra vocês pra facilitar o trabalho de todo mundo. Primeiro, essa extensão aqui, IG Downloader. Então, você baixa ela aqui que eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer com ela. Baixando ela, você instala no seu navegador lá, no Google, pode ser no Google, Mozilla, enfim. E lá você consegue baixar stories, feed, consegue baixar algumas informações daquele perfil, tá? De vários perfis, na verdade. E de outros sites também. Mas a gente vai focar aqui nas redes sociais. Tava sem conta, falei, bom, vamos lá no canal do Guia Anônimo, né? Vamos ver o que a gente consegue. Primeira coisa que você precisa fazer na investigação. Encontrar o ID. No Instagram tem várias formas. Aqui, eu já... Quando você baixa essa ferramenta, no computador, já aparece aqui. Download, download. Então, aqui você consegue baixar o perfil inteiro da pessoa. Foto, vídeo, tudo da pessoa. Quando você baixa aquela ferramenta do IG. E como você faz pra achar o ID da pessoa? Você coloca isso daqui depois do Instagram, barra, na Instagram.com, barra, o user da pessoa e coloca, barra, e esse parâmetro aqui. Então, como eu fiz aqui, então, Instagram.com, barra canal anônima, barra, coloque isso daqui e procura profile page. E a partir daí, você vai achar esse número aqui é o ID. Isso não muda. Ah, mas o perfil é fake. Não tem problema, né? Isso é muito importante. Nas investigações, as pessoas utilizam isso porque isso não vai mudar. Às vezes, a pessoa muda o arroba, né? Mas isso não tem como mudar. Então, em muitos casos, a primeira coisa que você tem que fazer é anota. Muito importante. Lembra duas ferramentas? Notion, Obsidian. Exatamente. Anotem. Primeira coisa, o ID do perfil. Só que aqui está muito feio, né? Está muito... Tem muita informação. O que você pode fazer? Baixar essa ferramenta, né? JSON, para a gente formatar essa parte do código fonte que a gente precisa. Então, baixa essa ferramenta no seu Google lá e fica muito mais bonitinho, né? Fica muito melhor. Então, você coloca lá, né? Instagram.com, barra canal guia anônima e coloca o parâmetro e a partir daí aparece várias informações. Várias informações. E o mais importante aqui é o ID, né? Então, aqui aparece, ó, profile page já aparece aqui de primeira já entre outras informações. Outro ponto importante sempre anotando, tá, gente? Porque depois, futuramente, você pode precisar dessas informações. Ah, Lucas, mó preguiça de fazer tudo isso. Beleza. Tem esse site aqui, né? Que depois eu compartilho com vocês. Você coloca só o arroba da pessoa aqui, faz essa conta aqui simples e pronto. Já aparece o número de seguidores, quantas pessoas seguem ela e o ID da conta. Pode perceber que é o mesmo ID que a gente bateu aqui. É o mesmo número aqui. Cadê? Aqui em cima. Mesmo número. Então, você pode utilizar esse site. Tem outros sites também para você pegar a parte do ID dos usuários. Isso é muito importante você coletar o ID de um perfil fake porque quando você for fazer um laudo ou até mesmo querer identificar, o Instagram vai saber exatamente quem é aquela pessoa pelo ID. Não tem como mudar, como eu disse. E no perfil privado, isso dá certo? Aí eu falei, pô, eu não conheço muitas pessoas com perfil privado, o que eu consigo fazer? Aí eu fui lá no canal do Guianone e me falei, bom, deixa eu ver aqui. Achei esse usuário aqui, muito simpático. Falei, bom, dá para fazer também com o usuário perfil privado? Claro que dá. Só você ir lá no usuário, aparece lá em cima, você coloca o mesmo parâmetro e vai aparecer. Outro, uma coisa muito importante, hoje em dia, no celular já dá para fazer, mas no computador tem umas ferramentas, é aqui, é aqui embaixo, bem aqui embaixo vai aparecer a parte da foto e você consegue clicar e tem a foto de uma forma em HD e você consegue coletar informações. Às vezes a foto está pequenininha ou algo do tipo, você amplia a foto, tá? e consegue fazer o download. Outro site muito importante para a coleta de informações em redes sociais é esse daqui, tá? É o Hashit, Hash, Hashit, na verdade. Eu coloquei aqui guia anônima e apareceu várias questões do YouTube, do LinkedIn, do Instagram, ele busca, né? Do Facebook, ele já busca tudo que tem a ver com a hashtag lá e busca para você, tá? Deixa eu tirar minha gata aqui, pelo amor de Deus. Bom, e a partir daí você consegue coletar, ah, eu quero saber informações de um local específico, você coloca a hashtag aqui, quero saber de um assunto específico, você consegue filtrar aqui, ah, eu quero só do YouTube, do Instagram, do Facebook, você consegue pegar muita informação só pela hashtag por esse site aqui. Então, ele já faz todo esse compilado para vocês. Coletar informações de um perfil privado, né? Eu recebo muito isso. Lucas, como que eu faço para coletar informações de um perfil privado? Pode perceber que eu utilizo muito meme aqui, né? Eu gosto de tirar esse pouco de ar de formalidade nas palestras. Mas, enfim, como que a gente consegue coletar informações de perfis privados? Bom, a má notícia é que não tem muita coisa para fazer. O que você vai ter que utilizar é a engenharia social. E como que a gente utiliza engenharia social? Pô, olha aqui. Eu peguei algumas informações de um perfil que é aqui só de saber tudo que a pessoa gosta. Eu crio algum perfil, né? Criar perfil fake também não é crime, tá? Então, eu acabei não falando aqui na palestra, mas é muito importante você ter um perfil para você analisar, não analisar pelo seu perfil, tá? Então, aqui eu consigo saber que a pessoa ali, ela gosta, ela é aquariana, né? Ela é maçoterapeuta, ela ama animais, cachorros, pelo visto, italiana, evidente, e TM1. Se eu criar um perfil de cachorro super fofinho, por que ela não aceitaria? E a partir daí eu consigo acesso à rede social dela. A outra, socorrista do SAMU Teixeira, né? Pernambuco, se eu não me engano. É corintiana, é taurina. Então, muitas vezes as pessoas colocam o signo ali, na bio, eu já consigo, eu já consigo, eu posso criar um perfil de signo e ir alimentando ele, tem segredos, tá? Pra gente criar um perfil, não é só criar um perfil fake e pronto, acabou, não é assim. Então, eu posso criar um perfil fake ali pra fazer a parte de investigação. Muitos peritos, muitos investigatores fazem isso, tá? Lembrando, não é crime, crime é o que você faz, se você comete um crime referente ao perfil fake, aí, né? É crime, tá? E como que a gente consegue recuperar fotos e stories apagados? A pessoa postou stories, apagou. A pessoa postou uma coisa no feed, apagou, né? A gente consegue recuperar? Consegue, consegue sim. Usei até o perfil do Hack na Web, do Rafa, né? Tem esse site aqui que chama Contas Espelho, tá? O que seria isso? Toda conta que é criada ali no Instagram, esse site, ele vai e copia. Não é em tempo real, ele tem um delay, tá? De alguns dias, mas vamos supor que o Rafa ali vai lá e apaga um stories, ou ele apaga uma publicação que ele fez sem querer. Lá na conta Espelho, nesse site, vai estar como estava lá, ele armazena isso daqui. então você consegue monitorar alguns perfis, se estiver aberto, melhor ainda, é só perfil aberto, na verdade. Você consegue colocar o arroba lá e a partir de lá você consegue ver, né, informações passadas, se ele apagou alguma coisa, se ele apagou stories sem querer, se ele postou alguma coisa sem querer, fica lá no espelho. Então, tudo que ele faz no perfil dele vai para esse site, a partir do momento que é cadastrado lá, vai para esse site e esse site acaba trazendo informações. lembrando, é público, nada disso que eu estou mostrando para vocês não tem a ver com a Cintia, é tudo a ver com a Cintia. E a parte de monitoramento de conta, tem esse boot aqui no Telegram, que você cadastra, ele é pago, se eu não me engano, ou não, não lembro se ele é pago, mas ele e alguns outros boots em tempo real. Então, a parte de investigação da polícia utiliza muito também. Então, ele coloca lá a parte, o arroba da pessoa e tudo que a pessoa só faz no perfil dela, postou stories, postou uma foto, postou um reels, apagou, não importa, ele vai dar uma notificação que a pessoa postou e vai ficar armazenado. É a forma de monitoramento nos perfis. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, por isso que eu quis trazer também, achei bem importante. Então, dá para você sim pegar. Aí você pode pensar, pô, como que aquele site de fofoca consegue pegar a foto da pessoa que ela postou e vazou em um segundo? Tá aí. Alguns utilizam isso também, tá? Quem tiver dúvida pode comentar aí. Vou passar um pouco mais rápido para ter o tempo de tudo. Tá, beleza. bom, então, essa parte do Instagram tem muita coisa que a gente pode fazer, só que trazer algumas coisinhas ali para não ficar muito, muita coisa aqui. Vamos falar do Twitter. Twitter é outra rede social que dá para a gente conectar muita informação e muitos crimes acontecem por lá. Por quê? É uma rede de, é uma rede de, uma rede social que não tem muito, muito pudor, vamos dizer assim. dá para você fazer muita coisa lá, tem muita coisa explícita lá, então as pessoas acham que estão anônimas. Lembrando, não existe nada 100% anônimo e nada 100% seguro. Vocês acabaram de ver no Instagram que a gente consegue muita coisa. No Twitter, então, então eu trouxe algumas ferramentas aqui. Primeira coisa, sempre, achar o ID da conta. É simples, você não precisa de nenhuma ferramenta dessa daqui. Você vai lá, tem alguns sites que você coloca só o arroba, aparece também, que nem eu disse, mas é bom você entender, pôr a mão na massa ali. Então você vai no perfil da pessoa, clica no F12 ali e a partir daí vai no elementos e lá você pesquisa, Ctrl F, pesquisa, identifil e a partir daí aparece o ID da pessoa. Lembrando, ela pode mudar o nome de usuário que isso aqui não vai mudar. Anotou isso daqui, ótimo, já tem o ID daquela pessoa. Outra ferramenta muito importante que eu acabo utilizando é essa daqui, são localizadores de tweets. Então você entra nesse site, coloca a sua localização e você começa a ver ao seu redor as pessoas que estão postando em tempo real. Dependendo do lugar, você consegue saber o que a pessoa postou e consegue traçar toda essa parte. Lembra do pensamento cristo, da metodologia? Entra tudo isso. Qual que é o seu objetivo? Então, entrou nessa parte, entrou nesse site aqui e você consegue pegar a sua região e vem em tempo real que as pessoas estão postando ou até mesmo traçar algumas coisinhas. Então você vai aqui, entra no site, você vai lá, pega a sua localização. Não quis mostrar aqui porque acaba, como são outras pessoas, enfim. É bom pra vocês testarem aí. Põe a localização de vocês e vocês conseguem traçar ali o que a pessoa postou, o que a pessoa marcou ou algo do tipo. No Twitter, quando a pessoa marca outra pessoa, aparece no feed. Então mesmo que a pessoa tenha um perfil privado e a pessoa tiver o perfil aberto, você consegue coletar informações dela. E histórico de nome, no Twitter, ele tem essa função por enquanto. Em alguns usuários, você coloca esse parâmetro, então, o nome do usuário, o nome do usuário. A partir daí você consegue ver. Aqui eu coloquei o Jair Bolsonaro e a partir daqui mostra exatamente quando que ele mudou o arroba dele, porque antes era deputado, depois virou Jair Bolsonaro, enfim. Então, quando que ele mudou, a data e tudo mais. Então, se você está investigando uma pessoa e do nada ela sumiu, você consegue, pelo ID, você já vai saber exatamente qual que ela mudou e colocar lá no relatório essa parte de histórico de nomes. E também no Twitter tem a conta espelho, exatamente como funciona no Instagram. Nesse daqui tem esse site aqui, que é o niter.net. Você coloca o arroba da pessoa e pronto. Aqui eu coloquei no Anderson Nunes e sim, tem coisa que ele já pagou daqui ainda. Você pode pensar, pô, mas assim que as pessoas conseguem pegar Twitter de pessoas que já pagaram de anos, exatamente assim. Então, aqui você tem a conta espelho de vários usuários do Twitter. Não é em tempo real, tá? Tem essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, principalmente a do espelho, não é em tempo real. Tem ferramentas de tempo real, mas é pagas, né? Mas aí você consegue aqui pegar um Twitter lá de 2005, 2005, nem sei se tinha Twitter, mas enfim, 2005, 2015, pegar lá o Twitter e repostar assim que o pessoal acaba conseguindo. e aqui se ele pegar e postar uma coisa hoje e apagar, né? Às vezes pode demorar alguns dias, mas vai aparecer aqui, tá? Bom, trazendo um pouco de, a gente falou de redes sociais, e se a gente vê uma rede social, a gente vê uma foto ali, eu quero saber exatamente aonde que foi tirada aquela foto. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui para vocês, para a gente discutir sobre isso. Primeira coisa que é necessário saber, toda vez que você posta uma foto na rede social, os metadados são apagados, tá? Quando você converte também em PNG, também não tem metadados. Então, quando você compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, enfim, quando você posta, ele tira. Mas é possível a gente mandar uma foto para a pessoa e ter metadados ainda. Como que a gente faz isso? Às vezes eu peço para o pessoal, né? Essas fotos que eu estou colocando aqui, eu pedi para o pessoal enviar como? Como documento. Você não vai enviar via foto, né? Vai clicar lá no seu WhatsApp? Não. Você vai enviar como documento. A partir daí, os metadados continuam nas fotos, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Então, se você quiser, fala para a pessoa, tira uma foto aí, que foi o exemplo que eu coloquei aqui. Tira uma foto aí de onde você está e manda para mim. Mas me manda como documento. A pessoa foi lá, tirou e apagou, e mandou como documento. A partir daí, tinha metadados. Isso é muito importante, algumas pessoas falaram, mas como que eu posso coletar informações de um perfil no Instagram? É possível? É possível a gente saber exatamente a foto onde foi tirado. Ontem eu mostrei no meu Instagram a foto do céu. Eu tirei uma foto do céu e mostrei exatamente como uma ferramenta alemã. Você coloca a foto lá e ela mostra exatamente o lugar que a foto foi tirada. Então, toda vez que eu vou pedir uma foto para a pessoa, outro ponto importante, pô, Lucas, quero coletar, alguém bateu no meu carro, mas tem a foto do DVR e a pessoa mandou via WhatsApp. Manda via documento, o vídeo ou a foto. A qualidade é melhor. E se for possível, na parte de investigação, sempre vai lá no DVR, vai lá onde foi tirada a foto ali para pegar a imagem de onde foi coletado. Evitar ficar compartilhando muitas vezes porque vai perdendo a qualidade. Então, é possível sim a gente melhorar a imagem de uma câmera ali da rua, só que melhor, você ir lá no DVR se você conseguir ter acesso ao DVR ou se a pessoa mandar, mandar de forma de documento que vai estar mais limpa a imagem e vai estar com metadados ou às vezes a imagem ali vai estar muito mais clara para você ver ou melhorar em si. Então, peguei dois exemplos aqui, pedi para uma pessoa mandar uma foto daqui, desse ônibus aqui, exatamente onde ela estava e desse ponto aqui, né? Como não tem interação com vocês, eu não sei como ter o chat, vocês acham que é possível a gente saber exatamente aonde que está esse ônibus? Exatamente aonde está esse ônibus? Lembrando, dá apenas uma informação, é em São Paulo, só isso, né? Porque aí só tinha essa informação. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para descobrir passo a passo e é muito importante vocês entenderem que esse processo, a gente pode fazer de diversas formas, eu utilizei apenas algumas ferramentas, mas o que me ajuda muito, eu, Lucas, é o pensamento crítico. E o que eu estou vendo? O que tem naquela imagem que pode, que eu posso melhorar a imagem, que eu vou dar um zoom e vou ver certinho? Às vezes você vai jogar a imagem no Google e não vai achar nada. Você vai achar em outros sites de imagens também, você não vai achar nada. Então, é muito importante a parte do pensamento crítico, a parte da metodologia. Então, eu quero saber exatamente o local que essa foto foi tirada. Beleza. Quero saber aonde, não, para saber o local exato e o ângulo que ela foi tirada. Então, vamos lá. Então, utilizei essa imagem aqui primeiro. Esse site aqui é online, você coloca a imagem lá e ele traz o metadados para você. Como eu disse, mandar como documento. Então, ele traz o metadados. Então, aonde foi tirado o celular, o ângulo, a câmera, o tipo da câmera, o modelo do celular, tudo isso mostra. Beleza. Até aí, ok. E se quando a gente não tem metadados? O que a gente precisa ver? Esse é o grande ponto. Quando tem metadados, é mais tranquilo, vamos dizer assim. Quando não tem. Então, beleza. O que tem nesse ponto aqui? Aqui não tem quase nada de informação. Quase nada. Eu sei que tem um estofado aqui, que eu sei que é de São Paulo, tem uns números aqui, tem uma placa aqui, tem outra placa aqui, e beleza. Eu, particularmente, fui por esse para esse lado. Dei um zoom, falei, meu, vou jogar no Google, primeira coisa. Meu, essa ferramenta do Google está muito boa, porque ela utiliza inteligência artificial. Então, o Google Lens, tem, Lens, na verdade, tem tanto para computador, quanto para o celular. Então, vale muito a pena. Joguei, não deu em nada. Só apareceu ônibus, aí, só confirmou que era de São Paulo, pelo estofado. Beleza, mas, não adiantou muita coisa. Dei um zoom, falei, bom, deixa eu ver aqui que eu posso coletar. Como estava meio ruim a imagem, beleza. Melhorei um pouco a imagem, vi esse número aqui, mas falei, deixa eu ver pela placa. Peguei a placa. Também não adiantou nada. Apareceu várias placas, acessamento, modelo, tal, a mesma fonte, e nada. Beleza. Peguei a placa, falei, bom, Arouche. Deve ser no Arouche, né? São Paulo, Arouche, joguei, também nada. Beleza. Não adiantou muita coisa. Aí eu pensei, pô, isso daqui, deixa eu trazer isso daqui, do lado da imagem ali, né, na esquerda, deixa eu voltar aqui, tem isso daqui. Opa, acho que essa imagem é a nossa melhor. Tem isso daqui. E bom, bicicleta? Bom, deixa eu ver o que que é. Lembrando, só tinha, só sabia que era de São Paulo. Joguei no Google e apareceu várias, várias questões e apareceu isso daqui, né, que aí eu comecei a identificar que são bikes do Itaú, né, o banco Itaú, eles fornecem vários tipos de, de pontos de bike ali. Falei, bom, se fornece vários tipos, deve ter em São Paulo, em vários locais. Se, é, tem em vários locais, deve ter algum aplicativo ou algo do tipo. Foi exatamente isso que eu fiz. Entrei no site lá, Bike Itaú, e percebi, né, é, que tinha em vários lugares, vários lugares. O que que eu sabia? Que era no Arouche e tinha um ponto ali específico. Beleza. fui o famoso Google, né, pesquisei, Bike Itaú Arouche. E ele deu, exatamente, né, que tinha uma Bike Itaú no Arouche aqui. Beleza, exatamente. Só que na hora que eu cheguei nesse endereço, não tinha nenhuma placa, não era aquele local, não era aquele ângulo, tinha nada. Só tinha a Bike ali, beleza. Aí, que eu fiz? Falei, bom, deve estar perto. Então, eu coloquei próximo aqui e, quando você colocar próximo, você consegue também pegar o quê? Coisas próximas, hotéis, mercados, tudo que você quiser próximo àquele endereço. Então, eu coloquei Bike Itaú. E a partir daí, ele trouxe vários, 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 vários. E eu fui vendo um por um, pra mim saber exatamente aonde que estava ali, perto do estacionamento, perto de uma placa, e eu fui vendo. Isso eu quero mostrar pra vocês, que não é tão rápido. Às vezes, você vai ver, vai vendo. Você vê, às vezes, a pessoa resolver e você fala, meu, é tão rápido que ela resolveu? Não, às vezes demora um pouquinho. Então, eu fui vendo cada ponto. Pra, né, ser um pouco mais rápido aqui também, achei aqui Bike Itaú e vi exatamente esse ângulo aqui. Falei, opa, esse ângulo parece muito bom. Na hora que eu virei a câmera ali, no Google Stream, apareceu a placa. E bate exatamente com a placa que eu vi. e atrás da placa estava aqui, o estacionamento. E a partir daí, né, então, o ônibus estava aqui, né, nessa ponta aqui, na Avenida São João da República, e só por conta da placa aqui, da parte de Itaú. E aqui, o estacionamento, eu já consigo identificar exatamente aonde foi tirada aquela foto. Exatamente. Tá? E só uns pontos que eu queria trazer pra vocês. Então, o que a gente precisa ver naquela imagem? Isso a gente pode trazer sem metadados, tá? Não utilizar metadados. Imagina numa rede social. Então, às vezes, você já tem a ferramenta pra baixar a foto, pra você dar um zoom, e ali você consegue pegar alguns elementos e trazer, tá? Pra você saber exatamente o local das pessoas. E tem essa ferramenta também. Ela foi o que eu mostrei ontem no Instagram. Ela é muito boa. Ela é uma versão demo ainda. É uma ferramenta alemã. Ela trabalha como mapa de calor. Então, basicamente, você coloca uma foto aqui e ela dá exatamente o lugar. Só que ela dá muito falso positivo também. Então, aqui, quando eu coloquei aqui, ela apareceu em alguns pontos, na Europa, em outros lugares. Só que, também apareceu exatamente o lugar pra mim. Se você tiver, Fala, pô, uma preguiça, tal, enfim. Ah, Lucas, joguei aqui, deu vários pontos. Você vai ter que ir naqueles pontos pra ver o que faz mais sentido. É um trabalho de formiguinha, tá? Quando a gente fala de idioscente, de investigação, não é tão rápido assim. Trouxe aquela outra imagem. Nessa outra imagem, pode ver que ela apareceu em vários lugares. Vários lugares. São Paulo, Chile, Argentina. Apareceu em vários lugares. Só na hora que eu coloquei. Então, a gente não consegue muita coisa. Nessa outra imagem, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Como que eu descobri essa outra imagem aqui, que é muito importante aqui, tem essa placa aqui, Tanaka. Eu melhorei, eu dei um zoom, melhorei, joguei, vi que tinha poucos mercados Tanaka, foi um por um. E a partir daí, eu vi que essa foto aqui era em Campinas, aqui na rodoviária. E nesse ângulo aqui, a pessoa estava em pé, ali na parte de embarque, desembarque, e tirou essa foto. Aqui tem as vindas principais. E a partir daí, tem esse mercado aqui, que já me mostrou o ponto de referência. Tinha cinco mercados só Tanaka no Brasil, então foi mais fácil para a gente ver. Mas não precisei de muita coisa, né? Bom, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês, na parte prática, na parte de GeoSynth. E como que a gente pratica o Synth, e como que a gente começa. Eu separei alguns pontos aqui. Primeira coisa, junte-se a comunidades. Coloquei aqui, Cobra, né? Que é uma comunidade do Romo que ele criou, né? Comunidade GeoSynth brasileira. A primeira comunidade de GeoSynth estão lá, tem muita coisa. Você entra lá, está no Telegram, você consegue, meu, você ganha muito conhecimento lá. E é muito importante você estar em volta de pessoas, o ambiente faz vocês. Isso é muito importante entender. Depois que eu comecei a conversar com pessoas de GeoSynth, você fala, meu, existe tudo isso? Você consegue fazer tudo isso? Enfim, e lá você consegue muita coisa. E lá é bem categorizado. Então, tem a parte de Telecom, tem a parte de Criptomoeda. Meu, o Synth é um mundo tão grande que às vezes o pessoal acaba não falando tanto. Mas lá vocês vão encontrar muita coisa. CyberHunter, que é a parte que é do Jedder, que é um profissional excelente. Fiz o curso dele sobre o Synth, só que mente esse ano. Tive a oportunidade de fazer presencial. ele trabalha com isso na Espanha sobre só com o Synth. Ele ajuda também a parte policial tanto daqui quanto da Espanha. Então, o Synth hoje já é uma profissão. Não é só coletar dados, já é uma profissão. Tem pessoas que pagam, né, empresas, como ele falou, tem pessoas que me pagam para saber se basou alguma coisa dela na rede social ou em algum lugar. Tem pessoas que se preocupam. Eu não quero que vaze nada, meu. Eu quero viver de um modo offline, vamos dizer assim. Então, mês em mês ali ele vai coletando para ver se, né, tanto empresa quanto pessoas. Então, o Jezer, para vocês seguirem o Jezer e o Rômulo, né, que ele é perito, o meu Carvalho, perito, são duas pessoas que me ajudaram muito, me ajudam até hoje nessa parte de Ossynth, na parte de investigação e tudo mais. E, também, só nessas, esses, esses canais de Telegram que eu sigo muito e gosto muito, tem muito conteúdo técnico e, para você que quer começar, meu, vale muito a pena. Outro ponto, reassistir e reler. Tudo que eu mostrei aqui, vê de novo, veja de novo e veja de novo. É muita prática, é muito você entender. Claro que tem ferramentas que vão otimizar tudo que eu falei para vocês, mas é muito importante vocês entenderem, porque essa ferramenta não existe mais. Se o cara falar, não vou mais ferramenta. Então, pode ver que a gente consegue muitas informações independente de ferramentas. Essa é o grande, a parte gostosa da Ossynth. Isso que eu falo para as pessoas não dependentes de ferramentas entender daqui, do pensamento lógico. Pratica, pratica e pratique. Essa é que eu falo, tem muito CTF, tem o Troy Hackme, que lá tem a parte de Ossynth para você fazer um CTF, para você coletar informações de alguém e também tem a parte desse site aqui. Você consegue fazer buscas de pessoas desaparecidas no mundo inteiro. Então, depois eu mando para vocês os links e você já começa a praticar ali, você começa a pegar um vídeo, você começa a pegar imagens e a partir daí você começa a traçar toda essa parte que eu mostrei para vocês, traçar um mapa mental ali, um pensamento crítico e muitas vezes tem a parte de encontrar pessoas desaparecidas. e desafie-se. Pesquisa seu nome no Google, pesquisa tudo que tem sobre você, o máximo que você conseguir, no Google, na rede social, a gente pode, eu vou começar a compartilhar mais conteúdo sobre Ossynth no meu Instagram, eu acabo falhando um pouco nisso, quero trazer mais essa parte e pesquisa, vai pesquisando, informação pública, não é, e cuidado com o que você vai fazer com a informação, isso é muito importante a gente falar, cuidado, muito cuidado. E basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês, acho que eu falei demais, bom, meu Instagram, meu LinkedIn, e para quem quiser também eu tenho um livro, como eu disse, como não seja hackeado, eu falo sobre a engenharia social, sobre alguns golpes, sobre Ossynth, sobre o sentido da palavra hacker, eu falo sobre toda essa parte aí também, e é isso, basicamente é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, e é isso. Maravilha, fechou, o pessoal ficou um pouco assustado só, Lucas, mas tudo certo, principalmente eu acho que aquela parte das contas espelho, o pessoal ficou meio em choque, mas, é como todo mundo diz, se está na internet é para sempre, então, era de se esperar que isso existisse. E o pessoal acaba não mostrando, depois que eu estou ganhando, estou aprendendo cada dia mais, eu acho muito importante a gente trazer isso para a comunidade, a gente mostrar que existe, que a gente, infelizmente, está vulnerável, depois daquele vazamento de dados de todo mundo, do mundo até que a gente já morreu, estava vazado, a gente tem que entender que nossos dados estão vazados, o melhor antivírus é a gente, não é o que se instala no computador, é a gente, então é muito importante a gente trazer essa visão. Muito massa, muito massa. Gente, sigam o Lucas aí nas redes sociais, Lucas, muito obrigado pela sua participação, foi foda. e aí e aí Obrigado.